Salve aí rapaziada Mil Grau, família, hoje eu tô feliz demais, velho, feliz demais mesmo Chegou o telefone novo aí que eu tava esperando e isso vai ser muito bom pra vocês aí Que acompanha aqui no canal e nas redes sociais principalmente, que lá eu posto muita foto Então eu vou estar usando bastante esse novo telefone e os conteúdos vão ficar melhor pra vocês E esse telefone, família, ele é considerado um dos telefones mais rápidos do mundo Competindo com o iPhone X, Galaxy S8, mano, e só o telefonezão, chave mesmo Bom desempenho e o custo-benefício dele, comparado com esses aí, é a metade do preço Eu vou fazer o unboxing do aparelho aqui, família, e já falar um pouco dele pra vocês E enquanto isso, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, certo? Pra não perder as novidades E pra você conhecer aí, ó, o site que eu comprei o telefone Vai estar o primeiro link na descrição Acessa lá, família, talvez você pode até comprar um igual E é isso aí, ó, vamos pro vídeo Essa é a caixa do aparelho, família Aqui, a logomarca da Uniplus O modelo aqui, ó Modelo 5 Uniplus 5T Esse é o modelo do meu E a embalagem é essa Abri a caixa aqui pra vocês darem uma conferida Olha aí, família Olha o aparelho como É lindo, tô contente demais com ele A caixa dele é bastante interessante Ele vem aqui fixado como se fosse uma case Olha aí Esse material aqui é de plástico Aqui é um papelão Pra remover ele aqui, ó Só puxar pra cima aqui Ele vem bem fixado E esse é o aparelho Olha aí, família Aqui atrás o leitor de digital Duas câmeras O flash Aqui o local pra colocar o chip Ele tem a tela de 6 polegadas Amoled Que ocupa quase a frente inteira do aparelho Aqui onde eu falei que era como se fosse uma case Abre aqui, ó Ele vem em uma case de proteção Que é essa aqui Vem em um manual E a chave de colocar o chip Vem também aqui, ó Na caixa Um carregador rápido Com esse padrão Você vai ter que comprar um adaptador Ou um T Pra carregar ele Mas sobre o aparelho, família É 8GB de RAM Tem a versão com 6 também E você vai encontrar ele Com armazenamento aí, ó De 64 e 128 O meu é de 128GB Que eu gosto muito de fotos Vídeo E ocupa muito espaço Então pra mim Quanto mais, melhor A câmera vem com aquele estabilizador digital Que ajuda bastante aí Pra tirar aqueles tremidos É ótimo aí pra produzir vídeo Muito bom mesmo Recomendo demais Ele tem duas câmeras traseiras De 16MP A abertura de 1.7 E a frontal de 16MP Também Muito boa pra mim Que gosta de fotos Fazer stories no Instagram Pra mim ajuda bastante aí A produzir conteúdos E vai ser muito bom pra vocês também aí Que acompanham Sobre segurança Ele tem um leitor de digital aqui atrás Conta também com desbloqueio facial Que é muito rápido Rápido de verdade, família Olha aqui, ó Aqui eu tô com o rosto na câmera Ele não vai desbloquear, né Vou levantar o rosto aqui, ó Já desbloqueou Agora com o rosto já Virado pro aparelho Eu vou apertar o botão aqui ao lado, ó E ele já vai desbloquear rapidão, ó Isso porque a câmera ainda tá atrapalhando muito aqui na frente Mas ele desbloqueia rápido Não dá nem pra você ver as notificações Porque aqui, ó Enquanto ele não desbloqueia Ele fica mostrando a notificação, ó Aí quando vira pro rosto Vou levantar meu rosto aqui, ó Você aperta o botão Não passa nem pela tela de notificações De tão rápido Esse é meu novo telefone, família Pra tá trocando ideia com vocês aí, ó Postando conteúdo Vai ajudar bastante Porque o meu, família Tava ruim Tava zoado mesmo Olha aqui como que tava O telefone antigo Olha aí Tinha quebrado aí, ó Olha só a câmera dele Como é que tava Olha o buraco que deu nele aqui, ó Ele caiu da moto Na primeira semana de uso Olha o estrago que fez E agora com o novo telefone, família Vai ficar melhor Pra postar fotos pra vocês aí, ó No Instagram No Facebook Certo? E pra você conhecer também O site que eu comprei Vai tá aqui no primeiro link Da descrição Acessa lá, família Que talvez você pode até Comprar um igual Se tiver dentro do orçamento Se não tiver também Lá tem muitos telefones bons Barato Compensa muito comprar lá Eu mesmo Esse telefone Chegou pra mim em 14 dias E família Nem fui taxado Os telefones anteriores Que eu comprei Eu fui taxado E a taxa saiu tipo 250, 280 Então compensa mesmo Comprar Eu aprovo E é isso aí, família Deixa o seu like no vídeo Acompanha nas redes sociais Certo? E o primeiro link Da descrição Vai tá aí, ó O telefone pra você Comprar aí, ó Barato, certo? Um salvão pra geral E é nóis que voa Tamo junto Day E é nóis que voa 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 E é nóis que voa